Vamos então dar início a esse balanço do dia, uma sugestão que veio ao longo desse evento. Bom, tivemos hoje um tema que dizia Esteban, um tema talvez mais importante, porque trata da questão central do evento. E, curiosamente, do meu ponto de vista, o tema da participação acabou ganhando enorme destaque. Para minha surpresa, até na sua opinião deste tema, não falamos sobre isso, um destaque até além do que eu imaginava. Porque, da minha parte, não vejo que a principal tensão estaria na participação. Foi dito aqui, por exemplo, que a participação pode ser tendenciosa, pode ser um fetiche, pode ser manipulada, sem dúvida. Mas, o exemplo que o companheiro da Bolívia há pouco mostrou, mostra que é possível, sim, outras formas de ação direta, que dariam uma outra qualidade e um outro envolvimento na gestão dos recursos hídricos. Então, eu tenho claro que, talvez, a qualidade da participação, o nível da intervenção, tem de ser balizada. E, por princípio, pessoalmente, não desqualifico nenhuma delas. Em que, pese, muitas vezes, haver a manipulação, e já sabendo disso, o que eu acredito que um fórum como esse deve promover, seria, do meu ponto de vista, arrumar argumentos políticos e técnicos para qualificar a intervenção e evitar que interesses, muitas vezes, não muito claros, sejam, digamos, legitimados com apelo popular. Esse é um desafio permanente, e eu queria só me alongar um minuto nesse aspecto, Estevam. A FAPEST, que é a Agência de Fomento à Pesquisa do Estado de São Paulo, já promoveu e continua promovendo cursos de capacitação para qualificar a participação popular em conselhos gestores, em conselhos municipais de água, no caso, no Brasil, nos comitês de bacia, enfim. Então, eu estou convencido que é preciso, sim, qualificar também tecnicamente, porque, politicamente, não há dúvida que o movimento caminha e caminha bem, em que pese um ou outro retrocesso. Do que eu pude acompanhar das sessões de comunicações orais, me parece, é impossível, do meu ponto de vista, não destacar a excelente mesa, que foi conduzida pelo professor Carlos, da Federal da Paraíba, da Federal do Pará, desculpe, Carlos, que foi a mesa sobre os conflitos pela água na América Latina. Ali tivemos relatados experiências de México, eu não vou lembrar todos aqui, enfim, mas no programa, uma cola rápida aqui, México, Bolívia, Colômbia, Brasil, enfim, Peru, realmente foi uma sessão muito animada, muito enriquecedora, eles passaram por além do intervalo e continuaram discutindo, foi realmente uma sessão muito rica. E também destacaria, eu circulei um pouco, nas duas mesas de risco, a questão da vulnerabilidade, que foi tratado ontem, e assisti trabalhos sobre São Paulo, Belo Horizonte, entre outras localidades. Enfim, uma primeira avaliação do dia, e se passou esse tempo, agora certamente tem algo a apresentar. Sim, muito breve também. Queria também um pouco dizer que seria bom recuperar um pouco a conexão com o que foi o tema do dia. Sem dúvida, nos fomos abriendo e terminamos, isso não podemos explicar agora a história de como se foi abriendo o tema, mas havíamos começado com o tema do dia, que também era o tema da conferência, a tensão entre justiça social e justiça ambiental, e com uma conferência bastante provocativa na manhã, ao respeito, onde incluso se nos invitava a questionar, ou incluso deixar de lado o conceito próprio de justiça, mas claro, desde uma perspectiva crítica, não porque não nos interessa a justiça ou o seu conteúdo. Eu acho que o importante a rescatar dessas sessões da manhã, na verdade, é o carácter político, fundamentalmente político, que devemos recuperar em estes debates. De alguma forma, isso parecia estar demais, no sentido de que o carácter político tenha atravessado as discussões de todo o dia. Talvez essas sessões da manhã anteciparam o que ia acontecer. Mas de todas formas, sempre devemos recordar, por quê? Porque quando dizemos o carácter político desses processos que vamos discutindo, e inclusive o carácter político dessa tensão entre o ambiental e o social, que foi apresentado de tantas diversas maneiras, nos leva à necessidade de continuar fazendo o esforço de ver o bosque, de ver o conjunto, que também se falou na conferência de ayer. Porque às vezes nas discussões, onde nos vamos mais a lo local, a lo concreto, podemos perder a visão da dinâmica mais general que está, de alguma forma, motorizando muitos desses processos. Incluso alguns dos que se discutiram na última mesa, perguntas como as que se fizeram, e como vão fazer vocês para impedir que uma asociación pública ou pública não se transforme, assim como alguém que saca um conejo da galera, em uma privatização. Bom, a pergunta, de alguma maneira, reflete isso. Cuidado que há uma dinâmica, que é a dinâmica capitalista, que vai transformando praticamente todas as esferas da vida em esferas de mercantilização, se lhes vão meter por algum lado. Isso foi algo que Manuel mencionou, que eu sempre digo, últimamente, as forças inerciales das políticas neoliberais. A que eu me refiro é, se bem é certo que essas políticas neoliberais foram derrotadas e fracasadas em algumas áreas, em realidade, foram muito exitosas. E foram exitosas, sobretudo, em dois pontos que hoje apareciam muito claramente. Primeiro, lograram desmontar muito eficientemente o que quedava onde havia existido, a noção do público. Em isso foram muito exitosas as políticas neoliberais. de modo que, como se demonstrou aqui, brevemente, há empresas públicas hoje que funcionam como empresas privadas. e, por tanto, esse é um tema fundamental que apareceu aqui, que ilustra isto que acabamos de dizer. Mas há outras questões em esta questão das forças inerciales. não me vou detenar em isto, porque já não temos tempo, mas uma coisa que queria destacar e que quedou, para mim, muito claro em várias sessões, a última, muito evidentemente, é o que eu diria, o avanço e a madurez que han ido adquirindo os atores sociais, e eu acho que os atores acadêmicos também, em reconhecimento da tremenda complexidade que se confronta. Eu vi esse processo como, de la luta contra a privatização, que, de alguma maneira, era como, bueno, temos este inimigo aqui e o vamos confrontando, aparece toda esta complexidade, dizer, cuidado, que o Estado tampouco confiamos muito nisso. O público, cuidado, que é o público. Toda essa complexidade que também aqui se apresentou, em minha opinião, refleja uma tremenda maduração conceptual, prática, de entender quais são os desafios que se confrontam e que, de nenhuma maneira, se agota, nenhum tem controle sobre este conjunto. Mas a mim parece um avanço digno de destacar esta maduração que se deu no debate e no qual, creciente, podemos participar juntos. E, por último, para cerrar, algo que se havia planteado na manhã e que, de novo, agora se cerrou na tarde, que é esta ideia que quizás não se entendiu del todo bem. Eu acho que na manhã não se disse que a reação é necessariamente negativa, mas talvez se quedou colgando aí uma imagem negativa de essa visão. Bom, só reaccionar contra não é suficiente. Mas me parece que quedaram fora de dúvida que, precisamente, esta madurez de que acabo de falar se expressa também na busca de opções concretas, de alternativas. Não é certo? Hoje, acho que isto está muito claro e me parece que é algo muito rico que nos podemos levar de esta sessão de hoje ao longo de todo o dia. Por último, então, mencionar que, obviamente, a conexão com o tema do dia de amanhã é mais que obvia e se começou a antecipar essa mesa de conflitos. Já antecipo que o tema de amanhã são os conflitos ecológicos distributivos o caso do água. Vamos deixar isso para amanhã, mas já se podem os que se se desperten no meio da noite com alguma pesadela se acuerden e ver o que entendemos por conflitos ecológicos distributivos. Vamos deixar isso ao professor Martínez Salier que é culpable de ter produzido esse conceito. Muito bem, até amanhã. Amém.